Bem-vindo ao Runterrn. Salve rapaziada do canal, salve aí para os brothers que estão sempre aí presentes, assistindo nossos vídeos, curtindo, comentando, divulgando. Bom galera, vamos aí a mais um vídeo aí sobre caça, as pombas, ok? Estamos chegando aqui no local, vou tentar fazer um vídeo aqui que preste para vocês. Ok? O vídeo de hoje vai ser a segunda caçada com a PR900 customizada, certo? Então é isso aí, vamos ao que interessa, vamos ao vídeo. Valeu! O chumbuzado vai ser esse aqui, ele é 15.89 grãs. Essa caixa é de 18, mas não é esse que eu estou usando, é 15.89 grãs o chumbu. Então é isso aí, se você gostar do vídeo, deixa curtidinho aí para nós, vai ser muito interessante. Vai divulgar o nosso canal, ok? Isso aqui todo, vai ter gente que vai criticar o vídeo, mas aqui se trata sobre caça, o vídeo é sobre caça. Então, quem está assistindo aqui é porque curte, porque gosta do assunto. Então vamos ao melhor assunto do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aí, se você está chegando agora aqui no canal, vamos se inscrever aí. Toda semana nós temos vídeos postados aí para melhorar o canal. Vamos ao que interessa, vamos ao vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu tô com a capangueira aqui.